Seja bem-vindo aí, César Jaques! Ô Marcão, beleza meu querido? Marcos Ferrari aí, canal Intervenção Imperial. Satisfação novamente estar aqui com você participando. Quero dar uma boa noite aí para toda a galera do YouTube aí do canal Intervenção Imperial. Estamos aqui mais uma vez para colaborar, passar um pouquinho da nossa experiência como gestor de eventos, já que nós estamos no movimento e estamos engajados na organização de vários eventos aí monarquistas espalhados aí pelo Estado de São Paulo e quem sabe um dia aí a gente vá também participar e organizar fora do Estado de São Paulo. Estamos à disposição, Marcão. César, nós sabemos que organizar o evento não é fácil, ainda mais se tratando da família imperial, que principalmente requer alguns cuidados. Eu queria saber, primeiramente, você que está organizando o Encontro de Itu, como que surgiu a ideia de organizar? Você falou, eu vou organizar isso e é isso que eu tenho que fazer. Olha, Marcão, é... Bom, todo mundo já sabe, né? A gente fala, vem comentando. Já há quatro, esse ano, faz cinco anos que eu estou... Me simpatizei pela causa monárquica. O ano passado foi um ano que eu despontei, né? Desabrochei aí no movimento no 7 de setembro, né? Naquele bandeiraço que foi nacional, né? Várias cidades, vários lugares aí participaram do bandeiraço. Aqui em Itu também não foi diferente. Foi o primeiro evento que nós fizemos aqui em Itu. Na sequência, claro, a gente fez lá o bandeiraço do 15 de novembro, que foi um arraso, foi um sucesso aqui na região, né? Com todas a divulgação que teve, né? Toda a cobertura ampla que teve na mídia local, regional, até na Globo, G1, SBT, saiu. E nós já vínhamos, né? O Arlindo me cobrando um evento aqui na cidade de Itu. Foi quando surgiu aí a coragem e a vontade de poder participar, mostrando a nossa bandeira, o nosso ideal, a nossa causa, no 7 de setembro, consequentemente aí o 15 de novembro. E nesse meio tempo, nesse namoro aí de 2018 aí com a monarquia, surgiu a ideia de se fazer um encontro monárquico aqui em Itu. Não tínhamos data, não tinha nada previsto, porém, assim, a ideia era se fazer um encontro monárquico. Então, paralelo ao 15 de novembro aí, que foi a caminhada histórica de Itu, nós já estávamos pensando num possível evento, né? O primeiro encontro monárquico de Itu. Foi quando alinhamos com a Casa Imperial, o seu Geraldo Inter, acertamos detalhes, acertamos datas, enfim. E aí acabou ocorrendo aí esse desafio de fazer em 2019 o primeiro encontro monárquico aqui do interior de São Paulo, na cidade de Itu, próximo de Surocaba, próximo de Campinas, próximo de Jundiaí e próximo de São Paulo, por que não, né? Itu está localizado aí a 92 quilômetros de São Paulo, é muito perto, próximo do aeroporto de Campinas, né? Vira Copos. Então, assim, se alguém vier de fora do estado de São Paulo, quiser vir participar do encontro também, poderá ter acesso ou pelo aeroporto de São Paulo, né? De Guarulhos, ou pelo aeroporto aqui de Campinas, que é muito mais próximo, e Tu está a 50 quilômetros de Campinas, né? Então, nós estamos tentando tomar o máximo cuidado na organização do evento, com relação a esses detalhes de comodidade, locomoção dos ouvintes, dos presentes aqui no evento. Então, a ideia surgiu disso, surgiu de fazer aí esse namoro aí com o Arlindo, com a monarquia, com a Casa Imperial, de se fazer um evento aqui na cidade de Itu. Aí surgiu o primeiro encontro monárquico aqui em Itu. Nós sabemos que você é um radialista, e já está há bom tempo na estrada, um profissional da mídia. Isso facilitou a sua adaptação a fazer eventos, ou você tem uma formação em relação a isso especificamente? Eu sou formado pela FATEC, né? Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, por sinal, uma excelente faculdade pública gratuita. Tem no estado inteiro de São Paulo aí muitas FATECs espalhadas, e Itu tem uma FATEC que está há nove anos, né? Foi fundada há nove anos, e eu tive a graça e a honra de poder participar do processo seletivo, o vestibular, fui selecionado, e prestei, fiz e concluí o curso, três anos, seis semestres, gestor de eventos. Então, eu tive, assim, uma grande formação, assim, com professores muito bem gabaritados, professores, na sua maioria, mestres e doutores, com uma larga experiência no assunto, eventos, várias disciplinas. Então, a faculdade de eventos, ela engloba patrimônio cultural, geopolítica, organização de eventos, alimentos e bebidas. Então, tivemos aula de inglês, de espanhol, também fazendo parte do currículo, e dentro da matriz curricular de eventos, todos os semestres, nos seis semestres, nós tivemos, para concluir o semestre, um projeto integrador. E esse projeto integrador nada mais é do que uma organização de um evento. O segundo semestre nosso, da faculdade, foi a organização da primeira jornada de eventos. Então, o meu curso de eventos, foi a primeira turma, né? Eu me formei na primeira turma de eventos, nós éramos os cobaias, na faculdade, a primeira turma que abriu, eu entrei, então, nós fizemos a primeira jornada de eventos, a primeira festa das nações, tudo o primeiro, dentro da faculdade. Então, o primeiro evento que foi, no segundo semestre da faculdade, foi a primeira jornada de eventos, no que consistia algo parecido do que nós estamos organizando aqui, que é o encontro monárquico daqui de Itu, que vocês estão organizando aí, no Vale do Paraíba, o encontro monárquico, com ciclo de palestras, com coffee break, com cerimonial, com montagem de mesa de palestrante, mesa de autoridades, então, eu tive a honra de organizar também esse evento na faculdade, não só eu, como meus colegas lá de turma, e, então, assim, já tenho uma certa experiência na montagem de eventos, o evento, como eu estava dizendo, as disciplinas, nós temos uma disciplina cerimonial de eventos, como organizar as bandeiras nacionais, aonde que a bandeira do Brasil fica, quando tem quatro bandeiras, aonde que posiciona a bandeira do Brasil, a dos estados, do município, de alguma organização, de uma entidade, então, sim, a posição na mesa de palestrantes também, nós temos dois tipos de formação, que é uma formação com uma mesa de autoridades ímpares, de uma forma, e quando tem uma mesa de autoridades, com um número de autoridades pares, é uma outra formação dentro de um evento, então, eu tive a grata, né, honra de poder aprender tudo isso relacionado a eventos, e estamos aqui colaborando com a causa monárquica, voluntariamente, trabalhando, correndo atrás de patrocinadores, que é um evento grande, a gente tem que locomover palestrantes, o André Martins, que vem para Itu, Itararé, Itararé divisa com o Paraná, é longe, né, eu não sei quantas horas de viagem dá, mas ele tem que se deslocar para cá, o Dom Bertrão, nosso príncipe imperial de São Paulo para Itu, o menino aí de São José, fugiu o nome, meu Deus, o Tiago Araújo, que vem de São José para Itu, então, nós temos que pensar toda essa logística, toda essa estrutura dentro de uma organização de eventos, então, eu não me gabando, mas, assim, tenho essa formação, e estamos colocando em prática na organização desse evento que é um pouco mais volumoso, tem um pouco mais de forma do que foi a caminhada histórica, que também foi um evento grande, nós tivemos aqui, a participação de sete pessoas, o Daniel e os amigos dele da cidade de Taubaté, aí vizinho de Aparecida, próximo de vocês, a edição José dos Campos também, que veio para Itu, quer dizer, uma, né, distância, enfim, mas o encontro monárquico, ele tem muitos detalhes, muita coisa para se pensar, então, assim, nós entramos com essa parte dos detalhes da organização, então, graças a Deus, aí vai ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquilo, mas com toda a complexidade que tem um evento dessa proporção, que é uma grande autoridade do país, que é não reconhecido publicamente perante aos órgãos públicos, porém, nós monarquistas os reconhecemos, né, como chefe da Casa Imperial, os Braganças, Orleans e Bragança, como legítimos chefes da Casa Imperial brasileira, então, nós temos que ter todo um cuidado com segurança, com local, estacionamento, para, não só para eles, mas como para os presentes, né, então, graças a Deus, aí, estamos na luta, na correria, organizando esse belíssimo evento, esse encontro monárquico, da mesma forma que vai dar tudo certo aqui, eu desejo, do fundo do meu coração, que dê certo aí também, com a organização do Tiago, do Evangelista, Evangelista, né, o nome dele? Isso mesmo. Que estão aí à frente, a você, Marcão, aí, que está dando todo o suporte para a galera, toda a divulgação aí, desse evento, então, se Deus quiser, vai ser um sucesso também. Como é que apareceu, primeiro, aquela velha questão, ovo ou galinha? Apareceu uma data e você foi, fez o contato com a Casa Imperial, ou você viu a agenda lá, e tentou adequar, mais ou menos, a data que você tinha aí? Então, nós, monarquistas aqui de Itu, né, eu e mais algum grupo, seleto de monarquistas, aqui da cidade de Itu, gostaríamos que, esse encontro fosse próximo do dia 20, dia 17, dia 20, aí, numa data, num sábado próximo a esse dia. Por quê? Porque, casa com o nome do nosso movimento, Itu Fidelíssima do Império, dia 17 de março de 1823, Itu recebeu o título, um decreto imperial, um alvará imperial, que está lá nos arquivos do Senado Federal, Itu, né, declarada Fidelíssima do Império. Então, nós gostaríamos que fosse essa data, mas, como você bem disse, eu não escolhi datas, assim, a gente viu a agenda do Dom Bertrand, através do Geraldo Inter lá, secretário lá da Casa Imperial, um dos organizadores, junto com a gente, desse evento, e eles nos passaram aí uma posição com relação à data, que o Dom Bertrand estaria disponível, fechamos a data, e estamos trabalhando em cima dessa data, desse dia, desse evento aí, que promete bombar aqui na região, na cidade de Itu. Em relação ao local, geralmente, se tem muita dificuldade de arrumar locais, principalmente em relação a custos, qual foi esse local que você vai fazer dentro de uma fábrica? Aliás, você veio a calhar que tem uma comemoração importante de 150 anos da fábrica São Luís, não é isso? É, isso, Marcão, exatamente. Então, aí, nesse sentido, eu queria saber de você se você tinha buscado outros lugares, e aí você encontrou esse em função do evento, escolheu o lugar, depois você foi... Esse lugar é pago, como é que se deu essa demonstração? Marcão, bom, deu dessa forma. Quando nós estávamos organizando a caminhada histórica e cultural de Itu, eu entrei em contato com a fábrica São Luís, porque o Ricardo Pacheco, a família Pacheco, o doutor Ricardo e a esposa Sofia, que a Sofia... O Ricardo administra a fábrica e a Sofia, ela é presidente da ProTour, que é uma entidade sem fins lucrativos da cidade de Itu, com vários associados, empresas associadas à ProTour. A ProTour, ela organiza o turismo da cidade de Itu, divulga todos os pontos turísticos, empresas, hotéis, restaurantes, parques, igrejas, museus, o Museu Republicano, o Museu da Energia, o Museu do Carca de Itu. A ProTour, ela cuida do turismo da cidade de Itu, participa de feiras, de eventos relacionados a turismo e leva a cidade de Itu, o nome da cidade de Itu para esses eventos. E a Sofia, ela é monarquista, a esposa do doutor Ricardo. Ele é simpatizante, mas ele é assim, em conversa com ele, ele falou que prefere a república, né? Mas, enfim, eu fui levar o convite para ele, para a esposa, para participar da caminhada, conversando com eles, explicando sobre o movimento monarquista, sobre os príncipes, sobre o movimento monárquico na atualidade, né? E ele, falei que nós iríamos, porque já tínhamos quase uma data fechada, porém, assim, nós sabíamos que iria ser em abril o encontro monárquico, mas nós não tínhamos data ainda, estávamos aguardando a agenda do Dom Bertrand. E o Ricardo, na hora que eu falei que, assim, nós vamos fazer em abril o primeiro encontro monárquico do interior aqui na cidade de Itu, ele falou, a fábrica está de portas abertas para você, se você quiser fazer aqui, eu abraço a ideia. Então, passou a caminhada, passou esses dias todos, passaram o ano e tal, eu fui na fábrica São Luís conversar com ele, o primeiro lugar que eu fui foi a fábrica São Luís, fui conversar com ele e na ocasião ele falou assim, olha, que dia vai ser? Dia 20, já estava com a data certa, vai ser dia 27 de abril, espera aí, ele já puxou a agenda do celular, falou, eu não tenho data, eu não tenho nada nessa data, vou marcar aqui, tudo bem? Eu falei, o senhor que manda, tudo bem, mas assim, a gente precisa ver custo, porque eu preciso correr atrás do patrocinador e tal, o que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, olha, eu costumo cobrar aqui para casamentos 8 mil reais para fazer casamentos aqui, eventos grandes, casamentos, coquetéis, coisas grandes, mas para um evento desse, dessa proporção e sendo cultural, eu vou cobrar uma taxa simbólica só para pagar uma faxineira que vai repor papel higiênico nos banheiros, manter o banheiro limpo e depois limpar depois o evento. Meu, aquilo, eu saí de lá com sorriso na orelha, emocionado, porque a fábrica, aí ele me disse, olha, interessa muito para mim ter um evento desse aqui na fábrica, porque a fábrica esse ano está completando 150 anos de fundação, ela foi a primeira fábrica movida a vapor do estado de São Paulo e a primeira tecelagem, né, fábrica têxtil do Brasil. Então, ele vai ter uma série de eventos comemorativos durante esse ano todo, relacionado aí comemorativo aos 150 anos da fábrica e o nosso evento, o Encontro Monárquico do Interior, vai ser inserido no calendário dos 150 anos da fábrica. Então, assim, caiu de paraquedas, né, esse evento, eu acabei não indo em lugar nenhum, eu estava com três, quatro lugares para, previstos, para ver, para fazer o evento, a Faculdade de Direito de Itu, a proprietária da Casa Imperial, aqui a doutora Maria Lúcia Cazeles, no qual nós homenageamos dia 15, também se mostrou muito interessada, ela é mantenedora da Faculdade de Direito de Itu, ela, assim, é uma benemérita lá dentro, assim, a cidade reconhece ela, os alunos da FADitu, inclusive, né, passando da monarquia para a república, o ex-presidente Michel Temer doou parte do seu acervo presidencial da sua biblioteca que estava lá em Brasília para a FADitu, então, teve aqui esse, o ano passado, se não me engano, no fim do ano, uma, ele esteve aqui como ainda presidente do Brasil, na FADitu e fez a inauguração do espaço dedicado a ele, né, com várias coisas, roupas, objetos de viagem de fora do país que ele recebeu de chefes de estado, enfim, então, ela também se mostrou interessada, então, nós tínhamos, eu tinha quatro lugares, a FABrica São Luís, a FADitu, Hotel Gandini e a Associação Comercial e Industrial de Itu, que tem salão aí para 150 pessoas, então, eu iria ver nesses quatro lugares, buscar preço, buscar local, buscar comodidade, ver certinho, e eu nem precisei ir, porque caiu, assim, de paraquedas na fábrica e abraçamos a causa lá, entendeu? E, me diz uma coisa, qual é mais fácil você fazer no evento? Tirando a fábrica de Itu, é numa universidade, é num local, o que você recomenda para uma pessoa que vai começar a fazer um evento monárquico, assim, de repente, um evento para 30, 40 pessoas, o que você passaria de experiência para a pessoa conseguir fazer um evento desse? Olha, deixando um conselho aí para quem não é gestor de eventos, mas gosta de organizar eventos, a gente, na verdade, eu formado em eventos, mas qualquer pessoa pode ser um gestor de eventos, mesmo sem a formação. A gente que tem criança pequena em casa vai organizar uma festinha de um ano, de dois, de cinco, de dez, um churrasquinho entre amigos, tudo é uma organização de eventos, independente da proporção de eventos. Então, eu penso o seguinte, né, nós temos que pensar primeiramente na locomoção dos palestrantes, pensando no encontro monárquico, na locomoção dos palestrantes, se vai acomodar num hotel, se vai ter condições de acomodar num hotel, se o palestrante é de longe ou não, como ele vai vir para cá. Segundo, e não menos importante quanto aos palestrantes, mas a população interessada em ouvir as palestras, em participar desse evento, a gente também tem que pensar estacionamento para eles, se a sala vai ser confortável ou não para eles, para todos, sendo ou não climatizada, ar-condicionado, um som ambiente legal, adequado. Estou falando isso, mas assim, lá na fábrica São Luís, eu praticamente ganhei o espaço, mas lá nós não temos estrutura de cadeiras e não temos estrutura de som, de telão, então eu vou ter que correr atrás de tudo isso daí, mas às vezes dependendo de um local, eu acredito eu que lá onde vai ser o encontro São José dos Campos, pelo que eu vi na divulgação, deve ser um local que já tenha som, é climatizado, tem já as cadeiras, as poltronas e deve ter um telão, alguma coisa assim, já próprio para esse tipo de evento, né, então temos que prezar a comodidade desse pessoal que vai vir, porque muitas vezes a pessoa vem de longe, né, que nem o Daniel e o pessoal dele veio para a caminhada de Taubaté, eles percorreram quase quatro horas de viagem, vieram de Kombi, não foi esse tipo de evento, mas eu estou dando um exemplo que eu posso sair de Itu e ir para São José dos Campos três horas e meia, quatro horas de viagem e participar desse evento, então eu vou ter, eu não tenho seguro do meu carro, eu vou deixar na rua, tem todo um perigo, né, aí o calor que faz hoje em dia, né, o lugar tem que ser climatizado, enfim, então é isso que eu penso, né, um conselho para quem vai organizar um evento dessa proporção, né, eu acho que isso seria muitíssimo importante com relação à ambientação, locomoção, comodidade, conforto, outra coisa, claro, é a visibilidade desse evento, então nos eventos que eu costumo fazer, eu procuro fazer o release desse evento com a escrita dele com teor jornalístico, né, por quê? Esse teor jornalístico você manda para a imprensa, por que que eu tenho uma facilidade? Eu não sou jornalista, eu sou radialista, com um pouco de experiência nessa parte de eventos, com a minha formação, então eu vi a necessidade lá, aprendi na faculdade, um release muito bem feito de um evento, eu fiz, Marcão, um evento aqui em Itu, vários, mas o meu TCC da faculdade foi um evento que eu fiz, uma festa beneficente aqui na cidade de Itu, dentro da ETEC, Escola Técnica Estadual, que é prima, né, dizendo assim, da FATEC, eu tenho a amizade da diretora, porque a diretora da ETEC, ela foi minha professora de alimentos e bebidas da FATEC, a FATEC, ela tem parceria com a ETEC, enfim, então eu tenho feito vários eventos dentro da ETEC, a pedido da diretora, eventos com teor cultural, né, e eu fiz uma grande festa, eu fiz 500 sacolinhas surpresa, com aquelas balinhas, brinquedinho, pirulito, chiclete, enfim, que a gente distribuiu para as crianças, abrimos a festa para a comunidade, foi no campo da ETEC, eu consegui banda marcial, mágico, consegui uma apresentação do canil da guarda municipal aqui da cidade de Itu, que por sinal é assim, os cães do canil da guarda assim, acham droga, conseguem resolver vários crimes aqui da cidade, inclusive são chamados para ir para outras cidades, outras polícias, GMs de outras cidades para ajudar em investigações, em procura de droga, de pessoa desaparecida, corpo, essas coisas assim, foi um evento maravilhoso, consegui grupo de dança, DJ, a custo zero, consegui lanche, distribuímos sanduíche, refrigerante, tudo para esse povo, e foi o meu TCC da festa, essa festa, eu fiz todo o histórico dessa festa e apresentei em TCC, enfim, então, assim, a gente tem já uma certa experiência na organização de eventos, né, e eu gosto de fazer, inclusive, esse ano, ano passado, eu não pude fazer, mas esse ano, se Deus assim me permitir, com o apoio de vocês, monarquistas, vocês que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, depois aí pelo Facebook, pelo amanhã, depois, enfim, Marcão, Arlindo, Rogério, são pessoas assim maravilhosas, então, assim, eu quero contar com o apoio, nem que for assim na doação de uma garrafa de dois litros de refrigerante, um quilo de salsicha para fazer o cachorro quente que a gente vai distribuir, eu conto com o apoio de todo mundo, um pacote de bala, custa três, quatro reais, um pacote com um quilo, dois quilos de bala, enfim, nós vamos fazer um grandioso evento cultural, beneficente, no dia 12 de outubro para as crianças, provavelmente eu faça na frente aqui da minha casa, na rua mesmo, para chamar a galera, aqui eu tenho espaço, nós vamos pendurar o bandeirão aqui na rua, quero arrumar uma pessoa que conte história, fazer uma contação de história e contar a história do nosso país, a história dos nossos imperadores, distribuir bandeirinha imperial, enfim, além de sanduíche, se eu conseguir doação de brinquedo, que é difícil, eu nunca consegui, a gente vai distribuir brinquedos e vamos fazer uma grande festa beneficente, monárquica aqui na cidade de Itu. E, como eu dizia, um bom release para mandar para a imprensa, eu tenho certeza absoluta que a imprensa, seja ela rádio, TV local, TV comunitária, rádio comunitária, vai divulgar o seu evento, seja ele monarquista ou não, vai ter sucesso. Me diz uma coisa, essa organização da fábrica São Luís, então, podemos dizer que foi uma continuidade de um trabalho que você fez, ao qual um evento puxou o outro evento, né? Você estava fazendo lá no dia 15 de novembro e pintou a oportunidade ali que estava passando o dono da fábrica e já puxou para esse evento. Mais ou menos isso. Praticamente, foi isso que aconteceu. De um convite para a caminhada, eu levei o convite para fazer a caminhada e ele convidou eu para fazer o evento monárquico lá na fábrica São Luís. E eu queria realmente fazer na fábrica São Luís, porque a fábrica São Luís teve a grata honra de receber a visita de Dom Pedro II em 1876. Então, nada mais justo de receber o príncipe, segundo na linha de sucessão da Casa Imperial Brasileira, descendente de Dom Pedro II, descendente da Princesa Isabel, no lugar onde os antepassados deles passaram. Então, eu queria fazer de tudo para ser na fábrica e acabou acontecendo. Então, o evento do dia 15 puxou o evento do Encontro Monárquico do interior. Foi super bacana. A aclamação, os outros eventos tiveram influência nesse ou realmente nesse caso foi exatamente aquele evento que te levou a motivar a fazer os eventos e foi os outros que você fez no começo. Até falo para as pessoas que as pessoas já querem fazer coisa grande e você foi devagarzinho, foi indo, foi indo, foi indo e aí surge esse evento grande. Então, começou devagarzinho, começou com duas pessoas, duas não, eram uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. seis pessoas e duas bandeiras imperiais. Desfile de 7 de setembro de 2018. Manchete do jornal Periscópio de Itu. Pedidos de votos e volta da monarquia marcaram desfile de 7 de setembro 2018 na cidade de Itu. Tivemos uma manchete na capa do jornal, não saiu foto e saiu duas colunas de reportagem falando sobre a volta da monarquia, sobre a nossa manifestação em frente ao palanque no desfile de 7 de setembro. Então, começamos eu e o Antônio com duas bandeiras, o Antônio com os dois filhos dele, eu com a minha esposa e meu filho com duas bandeiras, nós em frente ao palanque. Depois de setembro aconteceu a caminhada histórica que foi um evento de uma proporção até que grande devido a toda a repercussão que deu, devido a caminhada histórica e cultural de Itu, eu recebi o convite para levar um quadro com a matéria da caminhada para Dom Bertrand e fazer o cerimonial na Casa Imperial, o evento do cerimonial, o evento da aclamação à família imperial foi idealizado pelo Rogério Mendes com a participação e o apoio do Arlindo, do Tiago lá, que já é pelo segundo ano que ele faz o som, ajuda lá, e eu, pela visibilidade, pelo bom trabalho na organização da caminhada histórica, fui convidado para fazer aí a apoiar também, dar a minha opinião, apoiar, e fazer o cerimonial lá na Casa Imperial no dia 6, né, e consequentemente agora, com esse encontro monárquico do interior que a gente vai fazer também, foi devido a tudo isso daí, né, um bom trabalho, um bom relacionamento com as pessoas, eu acho que abre muitas portas para a gente, Marcão. Facilitou para você também, como radialista, essas coberturas, porque eu vi que os seus eventos sempre tem alguma nota jornalística, sempre tem alguém cobrindo, né, como é que fica essa relação com a imprensa, é difícil levar esse tipo de gente para cobrir algum evento monárquico nesse sentido? Então, Marcão, devido a minha facilidade com relação ao evento como um todo, como eu já disse anteriormente, eu acho que para um bom, uma boa visibilidade do evento, eu acho que tem que ter toda essa divulgação que você está fazendo pelos canais Monarquia Livre, Intervenção Imperial, tanto no YouTube como no Facebook, o Tiago Araújo também fazendo a sua divulgação nos grupos, enfim, tem que ter essa visibilidade, essa divulgação para atrair o público para ser um grande evento. Porém, como eu disse anteriormente, vem aqui, cachorro latino aqui, tem que ter um bom release, uma boa matéria jornalística, quem tem uma certa dificuldade pedir ajuda para um amigo jornalista ou uma outra pessoa que talvez saiba escrever algo que seja significativo referente ao evento, isso chama muita atenção da imprensa. Não é qualquer, não desmerecendo a pessoa, qualquer pessoa, mas tipo, não qualquer Zé Ruela, escrever qualquer coisa, de qualquer jeito e mandar para o jornal, para o rádio, não, tem que ter uma linguagem jornalística, algo assim, bem coerente referente ao evento, para poder chamar a atenção da imprensa. Então, para você ter uma ideia, eu mandei no WhatsApp, mandei e-mail para a Globo, para o G1, para o SBT, para várias imprensas, mandei e-mail para revistas, tem uma revista aqui chamada Regional, tem uma revista chamada Campo e Cidade, que conta muita história relacionada ao Brasil e Itú, é uma revista histórica, vamos dizer assim, que ela conta muita coisa histórica da cidade, eles não se interessaram pela matéria, porque não cabia naquela pauta daquele mês, é uma revista bimestral, então é a cada dois meses, então já estavam com a matéria relacionada àquele bimestre da matéria, então não quiseram pôr, tem uma revista regional, passei, não puseram nada, eu tenho um livre acesso em dois sites da cidade, que é o Itú.com, que toda vez que eu mando notícia, matéria nesse sentido, dos eventos que eu já fiz, eles já publicaram, né, sempre publicam, tem um outro site que se chama Itú em Destaque, que é de um outro radialista aqui da cidade, o Luciano Veiga, que eu acabei discutindo com ele nessa última vez, relacionado à matéria do, da minha ida lá para São Paulo, do quadro, tudo que o Itú.com postou até, mas ele falou que não cabia, não era um tipo de notícia que eles cobriam, então eles não aceitaram, mas a matéria anterior relacionada à caminhada, daí eles publicaram, né, que ia, acontecia a caminhada, tal, 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 então, assim, o mesmo texto que eu mandei para um, eu mandei para dez, e todos os três, ou quatro, cinco que publicaram, publicaram a mesma matéria, né, então, é bom ter isso, né, até, não é um conselho, mas uma dica para quem está organizando eventos, vocês aí, o Tiago, fazer algo coerente nesse sentido, e mandar, pode mandar, não manda para um, para dois, manda para dez, para quinze, para vinte, o que tiver acesso, e-mail, mesmo não tendo contato com a pessoa, manda o e-mail, liga para a pessoa, fala, olha, nós estamos organizando, passei um release, né, dá um apoio para a gente, eu sempre coloco assim, apoio na divulgação do evento tal, no e-mail, passo o e-mail e já ligo em seguida, a ITV, para você ver, eu não acreditei que a ITV fosse cobrir o nosso evento aqui da caminhada, porque assim, eu passei três e-mails para a ITV, ninguém me mandou resposta, no dia 14, véspera da caminhada, eu mandei de manhã um e-mail, liguei para a pessoa, a pessoa falou assim, olha, eu recebi o e-mail, é uma falta legal, bacana, só que requer hora extra de funcionário, preciso ver com a direção, porque eu não sei se vai ser possível, mas vamos ver, vamos ver o que eu consigo para você tal, chegou no dia seguinte, eles estavam lá cobrindo o evento, eles cobriram a caminhada inteira e fizeram uma reportagem de quatro minutos, mas na véspera, no dia 14 mesmo, com o meu release, com o meu release, eles pegaram as imagens que eles têm de Itu e fizeram uma reportagem dizendo, amanhã dia 15 estará acontecendo na cidade de Itu, a caminhada histórica e cultural promovida pelo movimento e torcida em cima do império e tal, fizeram uma chamada para o evento, entendeu? Postaram no Facebook, no YouTube, enfim, mas eu acho que um bom relacionamento com a imprensa, mesmo não tendo amizade com pessoas, é muito importante, uma matéria muito bem feita, jornalística, para mandar para todas as empresas, todos os meios de comunicação, tudo por igual. É isso aí, nós estamos mostrando aí a experiência do César em realizar eventos e já está aqui na sala, né? Mais um organizador de eventos, dessa vez, na nossa querida cidade de São José dos Campos, está aí o Tiago Araújo, seja muito bem-vindo, Tiago, ao canal Intervenção Imperial. Boa noite, como é que vocês estão? Estou vendo que o papo já engrenou, legal, estão me escutando legal, tudo bem? Está faltando um pouco mais alto, um pouco mais altinho. Um pouco mais alto? Mais alto, é. Então, agora a gente já está na reta final da organização já do nosso evento, né? E, Tranquilo Barranco, deu para recolher bastante experiência desse aqui. Pegando aí já o, mais ou menos, o fio da miada que estava, já estava se encaminhando a conversa, né? Aqui, às vezes eu não sei se é uma diferença regional, coisa local, etc. O pessoal que é mais voltado de fato para essa questão histórica, cultural, e ter esse apego às questões regionais e históricas, eles foram meio que colocados em veículos pequenos, infelizmente. Então, hoje, os grandes veículos estão só voltados, sei lá, para a música sertaneja, olha lá. então, é complicado você conseguir espaço. Aqui na cidade, eu, no começo de novembro ainda, eu já tinha mandado os e-mails para todas as rádios locais, né? Então, o problema é isso, que não tem o retorno das grandes mesmo. Mas o pessoal que está mais na alternativa, de fato, eles são extremamente simpáticos, me chamaram para estar nos programas da rádio, divulgando o evento, e tudo. O que eu acho interessante de se olhar no momento atual é que a gente teve, não sei, é que aqui em São José é uma cidade, vamos dizer assim, pequena metrópole, né? Então, tem algumas características mais familiares e se isso aqui é o que eu vou dizer é uma coisa heterogênea. Mas aqui na cidade, tem a questão, por exemplo, da força dos veículos que se constituíram por si só na internet, por exemplo. O Instituto Berks é muito, tem uma influência muito grande em novembro quando a gente fez o evento lá. Tudo bem que a gente foi bem em cima da hora. Se tivesse feito uma preparação como foi esse, teria dado muito mais pessoas. Porque só de ter o nome Berks, de fato, o jeito que eles se constituíram, já teve mais de 300 pessoas no evento no Facebook, por exemplo. Aí, se tivesse ainda tempo de uma divulgação maior, conciliando todos esses meios que a gente tem, talvez, tivesse tomado uma proporção significativa. O que eu acho que a gente tem que fazer mesmo é começar a se adaptar justamente aos meios de comunicação atual. Infelizmente, aqui na cidade só tem a vanguarda tecnicamente aqui, que é uma filial da Globo. Os demais meios de comunicação são muito pouco assistidos. Aí é complicado até a gente ter meios de chegar nessa mídia mainstream. Mas a organização em si é sempre bom ter um bom tempo de preparação. O que eu achei interessante no evento do César é que ele está se estruturando com bastante antecedência. Ele consegue já prever todas as possíveis falhas, se tiver algum erro dá para consertar, qualquer problema tem tempo hábil de se ajustar. Então, queria até parabenizar pela organização e a gente já está se encaminhando para chegar nesse nível. Me diz uma coisa, Tiago, vamos começar do começo que eu quero sintetizar aí uma boa compreensão das pessoas que estão assistindo essa live, principalmente em relação a organizar o evento em si. Como é que você fez a data? Você ligou lá para a monarquia, agendou a data, você tinha uma data, conciliou, como é que foi isso? Então, primeiramente, a gente vê com os membros do próprio grupo qual que é uma data ímpar para todo mundo poder estar lá presente, poder ajudar na organização. Isso eu acho que é até mais importante do que os fatores externos, porque se você não tiver gente local para trabalhar com você, fica muito difícil você conseguir trazer gente fora, às vezes, falta estrutura, etc. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre ver a disponibilidade de um local na agenda de todo mundo que integra o movimento para a gente achar uma data comum. A partir daí, a gente começa se estruturando nas demais questões. E o bom é que quando você faz isso, todo mundo tem um pouco de participação. Cada um pode ter um contato diferente, trabalha num lugar diferente, daí você consegue ir conciliando diversos meios de forma mais confiável, porque aí você não está agindo sozinho, você já tem uma base boa de ação. Então, principalmente, a partir daqui é focar ainda mais nessa questão de aproveitar da melhor forma possível os membros que a gente tem fixos, porque daí a gente abre caminho para cada vez mais contatos, e através desses contatos mais contatos e vai indo. Mas você depois, você definiu a data, você ligou para o Pró-Monarquia, tinha a data certa, houve uma modificação, como é que foi? Não, quando a gente definiu a data, foi até o Gilson, evangelista, que fez o contato, ele conseguiu, a Pró-Monarquia, ela conseguiu se enquadrar na data pré-pronta que a gente tinha. Então, isso aí já foi um facilitador gigantesco, entendeu? Até porque quando a gente começou a se estruturar, a gente nem me esperava tomar tamanho e proporção, a gente não esperava que agora nesse momento embrionário a gente já fosse receber o Dom Bertrand aqui na cidade. É uma coisa gigantesca. Então, até ficou um ar meio estabanado, de certo modo, justamente porque foi um negócio meio que pegou no susto, assim. Mas, na medida do possível, a gente soube contornar a situação, a gente conseguiu o pessoal de Taubaté também ter todo o apoio aqui, principalmente nessa reta final. Teve bastante discussão no grupo interno também sobre como é que a gente ia fazer a questão do local, a questão dos equipamentos que é precisado do lugar. Eu tive, particularmente, um contato maior com a parte de cobertura, então, eu estou tendo até agora um cuidado para fazer uma cobertura legal do evento, que eu acho que é um ponto chave, importantíssimo, porque é o que, de fato, eterniza o evento. Então, esse ponto foi mais ou menos isso. Essa vontade de fazer o evento partiu já de outras experiências, ou seja, nós estamos começando um trabalho em São José dos Campos, que já faz um tempinho que está sendo feito, fizemos pequenos eventos, não foi? Fizemos pequenos encontros e aí desembocou nesse evento. O que que levou vocês a falarem agora, nós vamos subir de patamar? Então, como você disse, a gente estava já focando em eventos menores. Então, a ideia era que, bom, virou o ano, para você fazer o primeiro encontro aqui da região, tem que fazer algo já com uma ambição, pelo menos essa era a nossa mentalidade. Então, a gente aproveitou o último encontro que a gente havia feito em novembro e já organizou, costurou com o pessoal de Acarií, cidade vizinha, Itaubaté, que é outra cidade vizinha, para a gente fazer um encontro do vale, que aí a gente consegue concentrar todo o polo do vale numa só estrutura e, por exemplo, no futuro, se precisar de gente para ir para a rua com bandeira, fazer manifestação, junta todo mundo das cidades e vai para o mesmo lugar. Aí parece, dá aquela sensação de grandeza do movimento. Então, é muito importante essa questão da logística. então, esse primeiro evento que abre o ano, a gente queria fazer muito voltada para essa questão de militância, etc., entender e traçar metas do que a gente pode fazer. Com a estruturação do encontro, até de forma espontânea, até, a gente foi incrementando a ideia, tanto é que as palestras agora já estão bem direcionadas para uma compreensão geral. então, vai abrir com o conceito de militância em seu sentido técnico, então, aquilo que é mais na prática, vai passar para o André que vai falar sobre o quarto poder, que é a base de uma monarquia constitucional, para quem está de fora da bolha monarquista compreender o que é que a gente defende. Aí depois, eu vou entrar falando sobre as questões de composição da própria militância, porque, se nós defendemos o ideal hoje, é porque ele, de alguma maneira, é uma tradição, é um legado das gerações anteriores que foram passando de geração em geração, preservando esses costumes, esses apostolados de coisas. Então, a minha fala, principalmente, vai ser voltada para essa parte cultural de identidade nacional, voltada para aquilo que a gente pouco faz a reflexão sobre o quão grandioso é o trabalho que a gente faz. E, para finalizar, a gente já vai ter a fala do Dom Bertrand, que é justamente para dar aquele ânimo final, justamente para que, no resto do ano, a gente já esteja engatado e, logo depois do evento, também, a intenção é fazer uma reunião no mês seguinte, para a gente já começar a traçar de verdade as metas do que fazer na cidade, o que fazer na cidade, o que fazer na cidade. É dar essa base, esse incentivo para as pessoas pegarem em bolso pela coisa mesmo em 2019, ser o ano do começo da restauração. Sem dúvida. César, como é que vai ficar o evento lá, dito, vai ser algo mais histórico ou você vai para algo mais contemporâneo? Como é que é essa organização aí do número de palestrantes e para onde vai esse encontro? Então, a gente está formatando ainda a questão, como está longe ainda, a gente está formatando a questão das palestras ainda, temos que acertar alguns detalhes, mas eu quero focar na algo mais contemporâneo, algo mais da atualidade, pensando já numa futura restauração. Muito bom, muito bom. Então, nós estamos conversando aqui com dois organizadores de eventos. Eu estou ali meio na intermediação, fazendo a divulgação, mas eles que são o pessoal que faz realmente o evento. Então, estamos conversando com o Thiago Araújo, que está organizando o evento de São José dos Campos, e nós temos também o César, que está fazendo a organização de Tu, que é uma cidade simbólica no tocante à história do Brasil, porque foi a cidade que houve a criação do Partido Republicano, foi ali que nasceu o inferno, apesar que é meio estranho, é meio complicado entender, né, César? que o Itu tinha uma certa aproximação com a coroa nos tempos do Império, e depois acabou sendo a protagonista na queda da monarquia. Como é que você viu isso? E eu sei que você fez aí uma na aclamação que nós fizemos do dia 6, é um pedido de perdão aí, você quer falar um pouquinho sobre essa situação específica? Então, é verdade, Itu, ela sempre foi leal, né, ao governo imperial, à coroa, ela tinha muita participação no Império, inclusive, o regente Feijó, o padre Antônio Diogo Feijó, que foi regente no Império, ele era um padre Ituano, né, de nascimento Ituano, e participava da política do país, né, a cidade de Itu, ela foi considerada a cidade mais rica do estado de São Paulo, devido às fazendas do ciclo do açúcar, depois o ciclo do café, então, assim, e foram esses ciclos, né, do açúcar e do café que construíram a riqueza da cidade de Itu, as igrejas históricas, todo o banhamento de ouro, enfim, das igrejas, e Tu, devido às suas igrejas, ela é considerada a Roma brasileira, que é um título também que Tu tem, além de ter o título de Fidelíssima, ela tem o título de Roma brasileira, de Cidade Cinema, Terra dos Exageros, devido à fama que Tu tem das coisas grandes, e por ser uma cidade rica, muitos fazendeiros, e os fazendeiros dependiam da mão de obra escrava, então, eles não aceitavam aí a abolição da escravidão no país, né, e, então, essa onda positivista de meia dúzia de pessoas e alguns militares causaram aí a onda republicana e eles escolheram Itu para poder fundar as bases do Partido Republicano Paulista, que foi em 23 de abril de 1873, eles aproveitaram, olha só, aproveitaram de uma situação e Tu estava inaugurando uma estrada de ferro Ituana, que foi fundada, inaugurada pelo Império um dia antes, então, um dia antes da Convenção Republicana, inauguraram a estrada de ferro que ligava Jundiaí a Itu, então, muitas pessoas vieram de São Paulo, Jundiaí, Itu, daí tinha acesso para Piracicaba, Campinas, então, o pessoal desembocou na nova estrada de ferro Ituana, no dia seguinte que o governo imperial inaugurou a estrada de ferro, né, Itu, né, teve essa participação, infelizmente, na história de fundar aqui muitos fazendeiros, muitos fazendeiros que acabaram aí virando-se contra ao governo imperial, né, porque não queriam que libertassem os escravos, se juntou a alguns políticos, alguns positivistas para poder fundar o Partido Republicano Paulista, né, que deu bases aí ao Partido Republicano, que depois se expandiu e participou de várias eleições, inclusive elegendo aí o Prudente de Moraes como deputado, depois, com a proclamação, né, com o golpe da República, o Prudente de Moraes veio ser o primeiro presidente civil do Brasil, outro ituano que foi presidente do Brasil, né, então o Itu tem essa marca, essa, de ter colaborado com a República, e os ituanos têm orgulho disso, não sei o que, nossa, Itu é o berço da República, todo mundo que vem aqui, os turistas, o que que vem, é terra dos exageros e berço da República, terra dos exageros e berço da República, então eu pensei, depois, né, que nós já conversamos anteriormente aqui, falando sobre os eventos, tal, pela repercussão, fui convidado a participar da aclamação imperial, eu imaginei o que fazer, o que falar, eu vou falar do que eu mais sei, o que que eu sei falar, da cidade de Itu, o que que Itu fez, Itu foi reconhecida pelo governo imperial de ser fidelíssima ao império, devido a sua grandiosidade na política, a lealdade ao imperador, falei dos pontos turísticos da cidade, que tu teve a primeira fábrica vaporizada de São Paulo, a primeira igreja dedicada a Santa Rita de Cássia, falei do Almeida Júnior, grande pintor Almeida Júnior, que recebeu uma bolsa do imperador Dom Pedro II para estudar na França, na Europa, voltou, virou um pintor famoso, hoje as telas dele se encontram originais aí na Pinacoteca do Estado de São Paulo, então o meu discurso foi voltado falando da cidade de Itu e eu tinha que causar um, não é aparecer, mas causar um impacto, falar, meu Deus, eu fico com isso dentro de mim, que assim, entendendo um pouco da nossa história, as injustiças que foram feitas com a família imperial, eu me coloquei assim, não, eu tenho que pedir perdão para a família imperial, devido a traição, perdão, a traição que tu fez aí com a família imperial, então no final do meu discurso, eu me emocionei, eu chorei, de estar ali na presença de muitos confrados e confeiras monarquistas, conhecer você, Marcão, e principalmente conhecer ali os príncipes, que era a primeira vez que eu estava ali na casa imperial, então, eu pedi perdão por três vezes, né, repito, perdão, senhoras e senhores, caros monarquistas, Dom Luís, Dom Bertrand, mil perdões em nome da cidade de Itu, eu quero pedir esse perdão devido a essa traição que Itu, né, cometeu aí essa injustiça muito grande com a família imperial, então eu me emocionei muito, assim, fiquei feliz de poder levar um presente meu. com a família e aí eu me emocionei